Olá você telespectador que nos acompanha diariamente, acontece hoje aqui na cidade de Pedreiras, mas precisamente na comunidade de Pissarreira, o batizado do Boa Estrela do Norte. Em busca de mais detalhes, eu converso agora com esse fazedor de cultura, Nato Domingos Viana. Domingos, como estão os preparativos para mais um batizado? Os preparativos estão a mil por hora, graças a Deus, né, que saímos aí desde o mês de maio, e hoje é o grande dia onde a gente vai batizar o boi, mostrar o fardamento novo da temporada, mostrar o couro novo do boi e as expectativas estão à flor da pele, né, muita ansiedade, muito nezosismo, esperando esse momento há dias e graças a Deus chegou o tão sonhado dia 24 de junho, dia de São João Batista, e a gente vai comemorar esse dia fazendo esse grande ritual que é o batizado do Bumbabu Estrela do Norte, que marca também o início da nossa temporada para o São João e também para várias apresentações que a gente faz no ano. Quem quiser participar pode? O espaço é aberto, tá, todo mundo convidado, né, a gente vai fazer aqui no meio da rua, para que todo mundo possa prestigiar, tá, e você é o nosso convidado especial, venha, você que ainda não conhece, não sabe como é que faz, venha conhecer, venha ver, venha ver de perto como é que acontece o ritual de batizado de um boi, tá, e também logo após o batizado a gente vai fazer um ralabucho, né, falar daí uma serestinha, uma serefesta, né, vamos ter aí o forró massa, tocando alguma em seresta, tocando muito forró para a galera. Domingos, o boi Estrela do Norte, fazendo um ano aqui, sobre a sua tutela, né, haja visto que era seu pai quem comandava, né? Sim, esse boi é do meu pai, da comunidade de Morada Nova, e como eu já expliquei, uma promessa que eu fiz, né, é fazer ele aqui durante sete anos, e esse é o primeiro ano que a gente vai fazer, a gente já fez a morte aqui na comunidade também, e vai ser o primeiro batizado, então durante sete anos a gente vai fazer esse batizado aqui, e logo em seguida a gente volta lá para as nossas tradições, que é na comunidade de Morada Nova. Agora, como você está fazendo para se desdobrar durante esse mês de junho, sabemos aí que é uma verdadeira maratona, e você não gere apenas o boi, mas também tem a quadrilha junina. E a gente tem se desdobrado da melhor forma possível, porque vocês sabem, fazer cultura está no sangue, eu gosto de fazer cultura, esse é meu ponto fraco, é fazer cultura, né, e a gente está se desdobrando aí da melhor maneira possível, mas, claro, a gente não consegue fazer isso sozinho, são muitas coisas, muitos a fazer, são muita gente a tomar conta, né, e a gente tem uma coordenação lá na Junira Asa Branca, nós temos uma coordenação aqui no Bumbabô, inclusive nesse momento, estão terminando os fardamentos ali, tá, então é uma correria, a torta e a direita para dar tempo para que as coisas aconteçam, e fazer cultura não é fácil, mas, porém, é muito prazeroso fazer cultura. Então é isso, convide o povo para logo mais daqui a pouquinho. Então, gente, todo mundo convidado a partir das 19 horas aqui na minha residência, aqui na comunidade Pissarreira, né, que está virando o polo da cultura aqui em Pedreiras, né, então você é o nosso convidado todo especial, venha prestigiar esse grande momento, né, vamos batizar o boi a partir das 19 horas, logo em seguida o boi vai brincar até às 22 horas, e às 22 horas nós vamos ter uma grande série festa com a banda Forró Massa, tocando até às 2 da manhã para todo mundo que estiver aqui presente.